Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Salmo Muka e estamos aqui no GTA V Zombies, continuando a nossa série E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda mais o canal E me siga no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo E também tem um grupo aí no Discord, o link tá na descrição, chega mais pra gente já trocando uma ideia lá Beleza, e hoje galera, vamos tentar recrutar sobreviventes pra colocar aqui no celeiro Opa, quem tá de volta? Mentira, você ressurgiu das cinzas Galera, aquela sobrevivente que a gente perdeu no vídeo retrasado Hello Nossa, você era morena, ela reviveu loura Vambora galera, deixa eu já eliminar esses zumbis que estão aqui perto da base Nossa, que tanto zumbi Que brotou esse tanto zumbi aqui? Vamos lá, mais dois, caiu drop de armas, acho que hoje eu não vou pegar drop não A gente tá bem tranquilo aí Quero dar uma limpa aqui pra ver se tem muito zumbi aqui perto, galera E dá uma olhada nas horas É, agora são 6h43, tem um dia todo aí pra gente procurar sobreviventes Não vai precisar nem da gente dormir, né? Pronto, assim que se mata o sobrevivente Vamos lá galera, vai ser melhor o jipe, né? Carro de quatro portas Não vou poder levar essa sobrevivente comigo não Vou eliminar aqui Vem cá sobrevivente, vou colocar... Não mano, pior que tá vindo uma montanha de zumbi aqui, ó Beleza, cadê ela, mano? Vem pra cá sobrevivente Deixa eu chamar ela aqui Cadê... Falam, falam, falam Vem pra cá Tá meio estranha, né mano? Ela ressurgiu aí das cinzas Deixa ela aqui dentro porque eu acho melhor a gente ir sozinho Procurar mais sobreviventes Que cabe mais no carro também, né? É, vamos colocar aqui ela estandil Ficar quietinha Beleza Vidinha nossa... Tá ok aí, a gente só tá sem colete Qualquer coisa eu passo na delegacia E tento pegar colete depois Eu só tô achando essa garagem meio apertada, hein? Mas vou tentar dar uma melhorada nela aqui Beleza, galera? Mano, se você for novo no canal Inscreva-se já Não esquece, galera Ativa o sininho Pra receber as notificações aí Dos vídeos aqui no canal E também, mano Bora deixar um like Vamos tentar bater a nossa meta aí Que é mais de 4 mil likes, galera Nossa meta é 4 mil likes Não é mais de 4 mil, não A nossa meta é 4 mil likes, galera Se passar de 4 mil, melhor ainda Mas a nossa meta é 4 mil likes, beleza? Conto com a ajuda de vocês Vamos lá, gente Eu vi que tinha brotado sobreviventes Botou sobreviventes nessa ilha, ó Vamos lá na ilha E vamos já tentar recrutar sobreviventes Ó, o drop cai... Ah, não vai dar tempo de pegar, não Mas tá bom, galera Se cair drop no caminho A gente tenta pegar Ah, não dá pra passar aqui? Dá pra passar aqui por trás, ó Ó, ó, outra caminhonetezinha, galera Amarelinha Ali fica brotando, mano Aquelas caminhonetezinhas Que dá pra turnar Dá pra descer aqui, ó É aqui, né? Nossa, tem uma escada, galera Mas se a gente for a pé Melhor não Eu acho que esse jeep aqui, ó A gente consegue descer a trilhazinha Ó, tá com muita neblina hoje Tá meio perigoso, mano Pronto, mano Sobreviventes estão aqui em cima Nossa, só foi eu buzinar Que eles começaram a atirar, galera Nossa senhora Morre não, mano Se tiver corredor A gente ajuda eles aqui agora Ó, vamos recrutar isso aqui já Nossa, tem corredor Parece que nessa ilha Tem muito corredor Peraí, peraí Cadê o corredor? Eu não posso é matar os sobreviventes Ou o cara tá de taco, mano Meu Deus do céu Meu Deus Eles estão sem ar Nossa, eu matei o cara Ele vai morrer, velho Esse cara aqui Ah, mano Vai se lascar, galera Eu matei os sobreviventes, mano Nossa, tem um cara que caiu ali Ah, não É zumbi Zumbi que ele derrubou Vem pra cá, mano Deu pra recrutar dois, galera A mira, mano Tava... Eles tavam entrando na frente dos zumbis Beleza Mas a gente conseguiu recrutar dois Ah, queria explodir aquele carro ali, ó Não precisa, não Pronto, galera Vamos tentar pegar só um pouquinho de loot Sim Só tem que tomar cuidado Se brotar corredor Mas eu acho melhor a gente já meter o pé Que eu não vou arriscar perder esses dois sobreviventes, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vambora Eita lá Já matei dois, galera Foi sem querer, mano Eu acho que essa mira tá automática Só pode Deixa eu ver aqui em configurações Porque se tiver Em trava Automática, mano Mira automática Aí fica difícil, ó Tá trava leve Mas tá muito leve Deixa a mira livre Mila... Nossa senhora Mira livre Assistida Deixa essa aqui, galera Vai ficar melhor Porque ela tá indo automática Eu matei dois sobreviventes sem querer Aproveitar Vamos dar uma abastecida No nosso jipe Ó, tem muito zumbi aqui Essa ilhazinha a gente tem que tomar cuidado Opa Tem vida aqui, mano Vou pegar, não Tem muito zumbi aqui perto Vou acabar me ferrando O bom é que ali perto do posto de gasolina Tem aquela área de construção A gente nem precisa ir lá na delegacia pegar colete Só ali a gente já consegue pegar o colete já Pronto, já abastece Acho que dá pra gente ir de boa Mano, tá com essa neblina Eu tô no pressentimento, galera Que tá à noite, mano Sei lá, aqui tem muito corredor Mas, ó Olha as horas que são ainda Agora são nove e meia Acho que não vai brotar corredor agora A gente vai ter que ficar ligado aqui Se brotar muito zumbi Ó, aquela região ali também tem zumbi demais Perto do celeiro Vambora Pegar esse colete rapidão aqui Acho que ele fica aqui perto É perto da lixeira É aqui, ó Ah, zumbi Pronto Já pega Mais dois aí de recursos Vambora Vambora, vambora Vou ficar riscando esses sobreviventes aqui não, galera O que a gente vai fazer? Vamos levar esses dois sobreviventes lá pro celeiro Vou deixar eles lá E vou ver se eu tenho um sandblock Pra gente terminar a frente lá da base Vou pegar o loot também desses zumbis aqui Porque Tá dando muito loot Deixa eu ver, ó Mais dois É pra ver se eu consigo fazer o sandblock Pra gente fechar a frente lá Que isso, velho Olha o susto, mano Cadê? Cadê? Cadê, velho? Os corredor Nossa senhora, velho Esse corredor não tá correndo não, tá? Vamos matar Tá doido? Morreu Aí, ó Vem, 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 vem Vambora, vambora, vambora Bora, bora, bora Peraí, gente Tô usando bastante essa dose Eu vou ver se eu consigo colocar um Supressor nela aqui Consegui? Opa Vamos ver se vai fazer menos barulho agora Vai fazer igual o barulho da outra Tá dando muito not found Nossa, vambora E esses zumbis aqui não tá com nada, não Bora, sobreviventes Ó, se brotar mais sobreviventes, galera A gente já vai tentar recrutar mais hoje Porque o máximo de sobreviventes que dá pra recrutar são seis Eu recrutei só três só que eu tenho Então a gente consegue recrutar aí mais três sobreviventes Encher o nosso celeiro de sobreviventes hoje Prontinho, ó Já chegamos aqui Só que tá aberto Trancado Abre aí, abre aí Depois eu tinha que fazer a conta aqui de quanto sandblock eu vou precisar Eu queria fazer o nosso muro com três sandblock, galera Um muro bem alto mesmo Prontinho Deu pra sair Beleza, vamos ver se eu tenho sandblock aqui, ó Tenho só dois, galera Acho que aqui dá pra gente colocar desse lado aqui já Pra mim já começar a fechar esse lado Eu tenho que dar uma conferida nesses sobreviventes pra ver se eles estão com armas Mano, eu acho que eu vim até aqui, não é? Nossa, eu pus errado, galera Ficou um espaço aqui Meu Deus do céu Eu coloquei tudo errado, mano Bom que é só dois Rapidinho a gente conserta Tô vendo que tá ficando estranho ali à frente Pronto, galera, ó Colocamos mais dois sandblock aqui O meu muro, eu tava querendo fazer ele com três fileiras, né? De sandblock pra cima Então, já vamos fazer as contas aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove sandblocks, gente Pra fechar a frente do celeiro Tava até pensando em fazer uma torre de vigia aqui no celeiro Mas eu acho que não precisa porque tem aquela torre aqui, ó Aquela torrezinha ali, ó Eu acho que não vai precisar fazer, galera Vamos lá, deixa eu ver Não brotou sobreviventes, né? Vamos dar uma conferida nesse... Nossa senhora! Mano, que gelo! Eu achei que eu tinha matado o cara Tenho até medo dessa mira Vamos dar uma configurada nesses sobreviventes aqui Vamos lá, o nome dele... É a Lia, né, galera? A gente... O nome dela é Lia A gente tá colocando nomes nos sobreviventes Essa aqui é a Lia Esse aqui vai ser o... Deixa eu ver Tá com cara de quem, hein, mano? Cara de José Não, carequinha José? Não, vai chamar o outro O outro vai ser José E esse aqui, Zezinho Não, esse aqui vai ser Zé E o outro José, galera O careca é Zé, hein? Vai chamar Zé, mano O que que eu ia fazer? Vem cá, sobreviventes Ai, eles estão presos Estão bugados aí, né? Mano, não vai dar pra gente colocar os três carros desse lado, não Tá dando muito ruim aqui O que que eu vou fazer? Acho que eu vou pôr o R8, galera Lá dentro Ou o carro monster lá dentro, hein? Eu acho que o carro monster lá dentro vai ficar melhor Deixa eu arrumar isso aqui Tá uma bagunça Porque não dá pra gente entrar As portas ficam muito agarradas uma na outra Entra aí, rápido Já que o carro monster aqui Ele é o... Que os hostis vão querer roubar Melhor a gente colocar ele lá dentro Precisa entrar, não Precisa entrar, não Ai, lasqueira Ai, ai, ai Perder a roda aqui agora, galera Bugando aqui, mano Meu Deus do céu Sai do carro, sai do carro Meu Deus do céu Vai morrer, vai morrer Meu Deus do céu Isso aqui é o perigo, galera Gente, é só a gente tirar o portão Só tirar o portão Tirei o portão, galera Meu Deus do céu Quase que eu bugo tudo aqui Mano, eu nem sei se esse carro tá de ré ou... Ainda não me acostumei, galera Porque esse carro toda hora eu confundo, mano Qual que é a frente e qual que é a traseira aí, ó Beleza Agora ele tá de frente Deixei esse carro aqui dentro Vou fazer um lugarzinho também pros sobreviventes ficarem Eu acho que eu vou colocar até um usual Pra eles não ficarem trançando, mano Ah, meu Deus do céu O que me irrita, galera Nos sobreviventes é eles ficarem trançando atrás de mim Gente, eu só vou dar uma volta aqui, ó Porque enche o saco Esses sobreviventes ficam correndo atrás A gente acaba... Uma vez eu acho que eu já até matei sobreviventes De passar por cima, olha lá Mano, eu só vou guardar o carro Vem cá, vamos fazer um cantinho aqui pra eles, então Ah, deixa eu pensar Será que aqui? Do lado de cá, né, galera? Acho que eu vou fazer nesse cantinho Tem que ser num cantinho que fica mais protegido Vou fazer nesse cantinho daqui, então, ó Vamos lá Inventário Vamos colocar duas barracas aqui Nem sei se eu tenho Vou tentar colocar aqui, ó Os sobreviventes vão ficar aqui embaixo Duas barraquinhas aqui, ó E vamos colocar a fogueira também Vou colocar mais uma barraca aqui, galera, ó E aí fica mais um sobrevivente aqui Beleza? Campfire Não tenho? Aí Achei que não ia ter, não Pronto, galera, ó Tem agora a fogueirinha A Campfire Vamos ver se dá pra gente ferver água Eu tô esperando brotar mais sobreviventes Não, precisa não Cadê? Eu tava no regime, né? Pra Cat Food Galera, é uma por vídeo Uma comidinha por vídeo, hein Vamos seguindo isso aí Colocar o portão aqui de novo Cadê? Gate, 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 gate Cadê o portão? Beleza Vamos ver agora Se vai cair sobreviventes ou não Galera Vou deixar esses sobreviventes aí Configurar eles pra ficar estandinho Prontinho Todo mundo quietinho Beleza Vamos lá, galera Vamos em busca aí de sobreviventes Vamos ver se a gente encontra mais Tá brotando muitos sobreviventes Lá na região da praia Vamos dar uma volta lá Se não brotar sobreviventes Nos próximos vídeos aí A gente vai tentando recrutar mais Mas vou dar uma volta aqui Pra ver se brota Ó, podia ter dormido, né? Nem sei que horas são agora Nossa, nove horas ainda Passou pouco o tempo Ó, tem um carro ali Que carro é? Mano, parece que tá mostrando um carro no mapa Nossa, olha onde que tem um carro aqui, galera Tem um carro lá em Los Santos, mano Que carro é esse? Eu não fui em Los Santos ainda É mesmo, nessa temporada ainda Eu nem fui em Los Santos E já tem um carro salvo lá Aproveitar que eu tô sem colete Vamos ali na... Vamos aqui na delegacia Mano, eu tava com colete É mesmo, mano Eu tinha pegado o colete Que estranho, hein? Mas eu achei que eu tinha pegado o colete aquela hora Vamos dar uma volta ali na praia E ver se aparece sobreviventes aí É, galera Próximo vídeo, mano Hoje a gente já conseguindo pegar sobreviventes Eu acho que a gente já vai sair aqui de Paleto Bay Já tem bastante tempo Desde o início da série A gente tá aqui em Paleto Já exploramos essa cidade inteira Eu tô querendo ir lá pra Sandy Shores Pra ver se a gente encontra alguma coisa lá E eu tava querendo encontrar uma moto pro Daryl E uma moto pra ele vai combinar bastante Ver se no próximo vídeo a gente já vai em busca dessa moto aí A gente sair aqui de Paleto Bay Mano, nada de sobreviventes aqui que eu costumo ter, galera Na praia Deixa eu parar aqui Vamos dar uma olhada nessas casas aqui Vou postar o carro aqui, ó Dar uma volta Pegar a 12 mesmo Com o silenciador Vou dar uma volta por aqui Pra ver se a gente encontra alguma coisa Acho que aqui vai ser meio difícil Onde que a galera tava falando Ali na frente, ó Tinha um lugar que tinha helicóptero Só que eu acho que não dava pra pegar aquele helicóptero Porque era do modo história Mas se a gente ver aquele helicóptero ali de novo A gente tenta pegar ele Ó, já tem um pouco de zumbi aqui na frente Tentar dar uma eliminada aqui A gente vai pegando o loot Vamos lá, esse aqui deu no antifound Esse aqui deu o que? Antifound também Que a gente farma um pouco aqui Esse deu mais um Ah lá, galera, ó o helicóptero Vou tentar pegar ele Mas eu acho que ele vai sumir, galera Não tenho certeza Ali fica brotando o helicóptero Eu acho que é um negócio de... É um ponto turístico, né? Aqui em Paleitou bem Mas vamos tentar pegar esse helicóptero Vou de pistola, noto assim Só tem três balas, galera A gente tem que fazer munição Lá no celeiro Lá, tá até funcionando Eu acho que é... É modo história mesmo, galera Quando eu for tentar entrar no helicóptero Ele vai sumir Você viu? Acho que se eu atirar no helicóptero Ele some Tá vendo, ó? Acho que esse cara aqui dá pra matar Já vamos eliminar ele E pega o loot Isso aqui, galera É do modo história Eu nem tentei entrar no helicóptero, não Com medo de bugar Até o modo zumbis A gente deixar quieto aí Esse helicóptero Nossa Até é shield zumbi Olha isso, mano Meu Deus Vou nem tentar passar pela praia, não Galera Vambora, então Não brotou Ai, que susto, mano Pô, parece um porco, velho Dá medo demais Essa praga Ele ali, ó Vou dar um catch Bora Dá medo demais, galera Ainda mais que eu tô de fone Aí vem esse... Esse zumbi Eu achei que ele tava aqui, mano Do meu lado Que agonia que dá Vambora É, galera Não brotou mais sobreviventes Tava na esperança aí De recrutar mais três sobreviventes hoje Mas, infelizmente Não brotou, né Depois a gente tenta recrutar mais aí Com o andar da série Mas, próximo vídeo Eu acho que eu já vou meter o pé aqui De Paletol Bay A gente dá uma volta lá Pro Sand Shores A gente faz meio que um posto avançado Em Sand Shores Pra gente ficar uns Uns dias lá Explorando a cidade E ver se a gente até encontra alguma base Dos militares Base de sobreviventes E a gente fica lá uns dois, três dias E volta Pra cá Pra Paletol Bay E por enquanto O Paletol Bay Tá sendo a... E tá sendo a nossa base principal Agora nos zumbis Nossa, sustismo Meu carro tá ali na frente Nossa, que que é isso, Deryl? Que susto, mano Ele pulando Deixa eu ver onde que tá, galera Ah, não, gente Tá lá na Lilia Dá pra ir de boa Tinha que tava aqui na frente Já esses hostis Ó, o carrinho nosso tá aqui Pronto, vambora Partiu o celeiro, galera Ó, tanto zumbi Só passar que brotou Que eu não posso passar tanto acelerado Porque Olha, essa rampa aqui O carro voa longe Tá em pé Aí, esse carrinho aqui é bom já Pra fazer o pulo Pronto, galera Chegamos no celeiro Beleza Deixa eu ver se eu consigo fazer mais sandblocks Porque eu peguei, né? Ah, não Vamos ver o que que falta Ó, galera Tá faltando Dois metais só Pra gente fechar de vez A nossa frente aí Com dois sandblocks apenas Lembrando Quero fazer com três, mano Quero fazer o muro bem alto Do celeiro aqui Ai Passa em cima da fogueira Mano Vamos colocar sobreviventes Pra relaxar Eu acho que é chill, né? É pra relaxar Aí Deixa eles ficarem de boa aí Agora Andando aqui na base Olha que eles dão uma explorada aí Ah, eu queria ver As armas Vem cá Deixa eu ver as armas suas primeiro Vem me falam Quem tá sem arma? Você tá sem arma, né? Ah, vamos lá Doze Doze é interessante Pra colocar sobreviventes Mas essa doze Eu tô usando ela bastante Esses dias Hum, tralhadura não Ah, eu acho que eu tenho doze aqui, ó Não sei se eu tenho doze no depósito Nossa senhora Eu tenho essa micro Advance Carabine Acho que é essa aqui, galera Essa aqui, né? Peraí, tem duas Essa aqui que eu tô usando Que tá com o silenciador Isso Essa aqui eu vou dar pro sobrevivente Todo sobrevivente vai ficar com doze mesmo Aí Fechou, cara? Agora todo mundo já tá armado Colocar tio Fica de boa aí Vamos dormir Fazer uma safe zone E já salvar Esses sobreviventes Que a gente Conseguiu recrutar hoje Beleza, galera? Próximo vídeo Vamos em busca Dessa moto Do Daryl Beleza, gente? Nossa, o Diá Agora tá bonito aqui Já gosto de salvar junto com vocês Porque às vezes eu esqueço Salvar tudo aqui É F10 Salva sobrevivente Salva carro Salva tudo Beleza, gente? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui! E aí